Olá pessoal, o vídeo de hoje não é um vídeo de faça você mesmo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre elevação pessoal é um tipo de vídeo que faz algum tempo que eu não gravo aqui no canal, embora eu goste muito porque eu sei que sempre agrega alguma coisa em quem assiste desde que esteja assistindo com bastante amor e atenção e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo se você gostar não deixe de clicar em gostei e também não deixe de se inscrever aqui no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui bem, sobre esse tipo de vídeo tem uma playlist aqui no canal, então depois desse você clica aqui embaixo no box de informação que vai ter vários outros vídeos como esse para você assistir bem, hoje nós vamos falar sobre a vida da flor de lótus e como nós poderíamos nos espelhar nela para viver aqui a nossa vida terrena, que é a vida aqui na Terra bem, a flor de lótus é uma flor muito linda, muitos de vocês podem conhecer a história dela já, eu acredito mas para quem não conhece, ela é uma flor aquática e ela tem as suas raízes ficadas no fundo do lago na lama, no lodo, bem na parte meio podre mesmo do lago, sabe? e ela nasce lá e ela tem as suas raízes ficadas lá e passado o tempo, embora a flor de lótus esteja lá embaixo, no fundo do poço, na lama ela vai subindo, ela vai se elevando até a superfície do lago que é onde ela floresce e fica uma flor maravilhosa bem, a flor de lótus, embora ela passe por dificuldades lá embaixo, no fundo do lago ela supera todas essas dificuldades e vai crescendo e quando ela está no topo, em cima, ela se torna uma flor maravilhosa então acho que a gente poderia seguir o exemplo da flor de lótus que é o que eu tenho seguido muitas vezes a gente está no fundo do poço e a gente acha que ficar lá é mesmo uma coisa mais fácil que a gente está então acaba se acomodando porque a gente acredita que a gente não vai sair e mesmo se sair, vai ser algo muito complicado pode ser complicado mesmo, eu confesso que sim mas há sempre uma opção, que é a opção da flor de lótus que é a opção de subir, de ir para cima, de ficar no topo e mostrar toda a sua beleza para todo mundo que passa e todo mundo te ver então, essa opção de você fazer como a flor de lótus é uma opção muito legal porque você se manter no fundo do poço não vai agregar em nada, você vai sempre se manter ali então, ter persistência e ter perseverança de que as coisas vão mudar e de que embora você não esteja em um bom lugar você possa estar amanhã, já te dá um gás maior de ir subindo então, o que a gente tem que tirar dessa lição é não desistir é manter-se firme, embora esteja no fundo do poço embora esteja na lama e essa é uma história muito legal eu gosto muito da história da flor de lótus e ela é uma flor linda, 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 linda como todos nós somos, porque nós somos lindos eu não digo fisicamente, eu falo seres lindos nós nascemos lindos e aí depois que a gente vai tomando nossos rumos então, cabe a nós seguir os rumos lindos então, é isso eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa aqui no canal eu espero que vocês gostem também e que vocês levem essas lições para a vida e que se comportem como uma flor de lótus bem, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para vocês poderem me seguir, falar comigo e se tiver no fundo da lama, no fundo do poço fala comigo também que eu tento ajudar vocês e então é isso até o próximo vídeo tchau